Música Depois de ter entrado em Abre aspas N A R C O S Fecha aspas Pepe Rapazote sobe até Hollywood Para integrar o elenco do filme norte-americano Abre aspas Operação F I N A L Fecha aspas Abre aspas O ator português Pepe Rapazote Integra o elenco do novo filme da Metro Goldwyn Mayer MGM Operação final com estreia marcada para 22 de novembro nos cinemas N A C I O N A I S Fecha aspas Refere a distribuidora nos cinemas Leia ainda Daniela Rua confessa que já pontapeou o marido Abre aspas Tem um vídeo Fecha aspas O filme Abre aspas Retrata a emocionante missão secreta do agente do Mossad Peter Malkin Oscar Isaac Quando se infiltra na Argentina Em 1960 E captura Adolf Eichmann Ben Kintley O oficial nazi que planeou a logística de transporte Que levou milhões de inocentes para a morte em campos de concentração Fecha aspas E.P. Carlos Fulginer O antigo capitão das SS alemãs e agora líder da Odessa Organização de antigos membros da SS Que dirige os esforços para encontrar Adolf Eichmann Após essa captura Fotos Em palha e reprodução Instagram E.D.R. Música 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 Música